É hora de mostrar que uma quadrilha invadiu e meu amigo surrupiou uma loja de materiais de construção. Mas aí que vem a parte boa da história, como eu te contei ainda. Eles se estreparam dois dias depois. O Zé Ruela nem tiveram tempo de vender o que foi furtado. Quer ver? Eu também tô doida. Então bota aqui na tela, diretor. Nicole, esse furto com arrombamento foi na madrugada da última segunda-feira aqui em Águas Lindas. Quatro criminosos arrombaram o telhado, entraram na loja e fizeram limpa. Levaram vários equipamentos meu, como lixadeira, furadeira, serra tico-tico, policorte, um motor de policorte, tesoura de cortar-vergalhão, fio e várias outras coisas. A gente viu, tive a informação que os objetos foram furtados, estavam numa residência, né? Onde já tem um pessoal que é residente com isso, com roubo lá na região. Na manhã de hoje, nós fomos acionados pela vítima, né? Que foi o momento de ter tido seu estabelecimento furtado aí de domingo pra segunda. E que sabia aí, é uma residência, que poderia estar o material dele aí. Chegando aí no local aí, indicado pela vítima aí, já é velho desconhecido da polícia militar aí. Os meliantes aí nos levaram até onde foram vendidos alguns materiais. E os outros materiais aí, os larápios aí, não soube informar, mas provavelmente foi trocado aí em boca de fundo. O furto aconteceu na avenida 1, lote 8, setor 10, Jardim Paraíso, aqui em Águas Lindas. No total, a polícia militar conduziu aqui para a delegacia sete pessoas, sendo seis envolvidas com o furto dessa loja. Três são menores de idade. Desses sete aí, quatro cometeram um furto, dois guardaram o material e um seria um receptador. E há uma outra mulher também que pode ser autuada pela receptação. É, exato. Esse furto aconteceu aí na segunda-feira, o comerciante fez a denúncia aqui. E hoje os policiais militares acabaram localizando aí um dos autores que confessou o crime, inclusive indicando aí dois receptadores e alguns objetos. O receptador é um comerciante aqui de Águas Lindas. Para a polícia, ele informou que foi procurado pelo pai dos suspeitos de terem cometido esse furto. Esse sujeito ofereceu na versão dele restos de materiais de construção. Como estava precisando trocar a fiação de casa, esse comerciante acabou comprando esse material. É, esse vai ser autuado em flagrante aí pela receptação culposa de alguns objetos, fio de luz, e vai responder aí a um termo circunstanciado. Como foi uma condução feita fora do flagrante, os suspeitos vão ser ouvidos, liberados e a ocorrência fica em apuração. É, exato. O plantão aqui está sendo feita toda a labratura do procedimento de oitivas e confecção das apreensões. E esse caso passa para o expediente que vai tocar a investigação para indiciar e tentar localizar os outros objetos. DF Alerta é muito mais conteúdo.